Variando nas cidades, nas nossas regiões, mas acima de tudo você está sentindo na pele tudo isso. Muitas dúvidas, muitos traquejos, muitas manias que nós tínhamos e que agora a gente percebe nas nossas práticas que elas têm que mudar. A gente está aqui para poder conversar sobre isso. Olha, você vai ver também as mudanças que o coronavírus está impondo em todo mundo. É, Théo, conta para a gente aí! Boa tarde, Stani, boa tarde, pessoal que assiste o Terosa Alerta. Olha, hoje eu estou inaugurando cenário novo aqui no Terosa Alerta, falando direto da minha casa. Olha só o cenário aqui atrás de mim, olha, muitos prédios lá na Ola da Lagoa da Pampulha. E eu estou falando aqui da minha casa. Hoje o meu trabalho é home office. Há os nossos repórteres, as nossas equipes estão aí na rua trabalhando. E eu estou trabalhando de dentro de casa, contemplando a rua vazia lá embaixo, Stani. Mas daqui a pouquinho eu vou trazer os decretos que o governador Romeu Zema assinou nesse fim de semana. Desde a sexta-feira para cá, os decretos que ele assinou. Eu vou trazer esses decretos, os impactos que eles trazem para a vida das pessoas nesse período difícil de isolamento, mas necessário para a gente vencer rapidamente essa pandemia de coronavírus. Você já já aqui no Terosa Alerta, direto aqui da minha casa, do meu home office. Já já eu estou de volta. Ah, Detel Corrêa, direto na casa dela. É assim que tem que ser, Detel. E toda hora que você puder, entra com a gente aqui. Sei que você está acompanhando, porque você está trabalhando, não é isso, minha querida amiga? Entra sempre... É, tá bom. Entra se você está raspando o microfone. Entra sempre aqui, Detel, que aqui você sabe. A casa é mais do que sua, né? Você é parceira, sócia, irmã. Gente, como eu começo sempre o programa atualizando você com os números, para que a gente faz isso? Primeiro, para informar. Segundo, para conscientizar. E terceiro, para te responsabilizar. Vamos, então, atualizar a situação do Covid-19, vamos, em nosso estado? Os números, como a gente já previa, não param de subir, tá? Mapa em Minas Gerais do coronavírus. São 83 casos confirmados, tá? 54 a mais que sexta-feira, quando eu atualizei para vocês aqui os números. Os números de casos em investigação chegaram a 7.190 casos. Ou seja, nós precisamos ter muito mais cuidado. Volta para mim aqui, Miltinho. Esses casos suspeitos aqui, gente, olha, nós precisamos baixar esse caso suspeito. Nós precisamos diminuir. Ele não pode continuar subindo como está, tá? Ele tem que subir bem devagarzinho. E como é que a gente vai conseguir fazer isso? Ficando em casa. Ficando em casa. Eu não posso chegar aqui amanhã e falar assim, casos suspeitos, 9 mil. Não posso, sabe por quê? Porque são eles que vão alterar os confirmados. Óbvio. 10% de casos suspeitos confirmados aqui já vai para 160. E aí o caos nos nossos hospitais começam a aparecer. Então eu queria pedir a você mais uma vez. Aqui é preocupante para os médicos, para os hospitais. Aqui a gente não pode fazer mais nada. Agora aqui a gente tem que fazer. A gente tem que fazer. É não ir para a rua. Em hipótese alguma. Mas vou mostrar para vocês ainda. Gente caminhando sem camisa. A temperatura está 15 graus ontem à tarde em BH. Pessoal caminhando sem camisa na rua e pegam resfriado. Eu estou com coronavírus. Não pode, gente. Pode sair sim, mas é atividade individual. Aí todo mundo sai junto. Não é mais individual, é coletivo. Lá no Japão, por exemplo, foi suspenso uma feira. Nos Estados Unidos foi suspenso uma feira. Porque estava todo mundo lá. Ah, mas saiu só eu da minha casa. Mas saiu você da sua casa e todo mundo da rua. Então suspende a feira. Olha, o boletim não informou quantos casos temos aqui em BH e em outros municípios. Não está informando mais separado. Está certo? Mas ao todo, 12 municípios mineiros estão com casos já definitivamente confirmados. Está bem? Agora, olha esse gráfico aqui. No dia 18 de fevereiro, eram dois casos suspeitos no Estado. Olha bem, gente. 18 de fevereiro. Olha se não é para poder ficar com a barba de molho mesmo. Eram dois em 18 de fevereiro. Olha bem. Em menos de 30 dias, a gente saiu de dois casos suspeitos. Esse número foi para 1.406. Não é isso? Olha só que doidora. E aí, a cada dia que passa, o número salta drasticamente. Olha aqui. Olha aqui. Dia 18, menos de um mês. 17 de março, 1.406. Aí vem. Em um dia, de 1.400 para 2.300, quase 1.000. Aí, dia 18 para 19. Aí, dobrou. Praticamente dobrou. Aí, vem dobrando. Aí, de 19 para 20, a gente já começou a ficar com a barba de molho. Olha só. De 4.000, 50%. Aí, aqui já está quase 6. A gente ficou com a barba mais de molho ainda. Aí, subiu o quê? 10%? 20? Subiu 20%. Subiu 20%. Se nós colocarmos a barba de molho de vez, enfiar a cara na endatina, isso aqui vai começar a diminuir, ó. Aí, né? Aí, ou a crescer, mas assim, num número muito mais devagar. Então, por favor, continue em casa. Tá bem? Vamos falar os números a todo momento para você. Minas tem 28 casos de coronavírus. O número de infectados chega a 83. Aí, o governador Romeu Zema anunciou na última sexta-feira o decreto de calamidade pública. Comércios e escolas têm atividades suspensas. E agora, as prefeituras dos 853 municípios mineiros devem seguir as determinações do governo de Minas. Até o Correia mostra para a gente. Vamos lá. O decreto que entra em vigor nesta segunda-feira proíbe o transporte coletivo de passageiros pelas vias rodoviária, ferroviária e aquaviária em todo o estado de Minas. Isso quer dizer que ônibus, trens ou qualquer tipo de embarcação não podem mais levar ninguém de um estado a outro, por tempo indeterminado. Romeu Zema gravou um vídeo explicando os motivos da medida. As pessoas estão deixando de ter direitos em nome da saúde pública, em nome de salvarmos vidas. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, ainda terá que ratificar a decisão do governo. O governador também instituiu o regime especial de trabalho para servidores públicos. Com a flexibilização das regras, o servidor poderá trabalhar em casa, como eu estou fazendo agora, desde que tenha condições de adotar a medida. Esse decreto vale até que termine o estado de calamidade pública, que não tem prazo determinado. Quero lembrar que a Polícia Militar fará cumprir essas regras. A Polícia está à disposição em todas as cidades para que as regras sejam cumpridas. Também foi determinada a paralisação momentânea do trabalho de buscas às vítimas da tragédia de córrego feijão em Brumadinho, que continuam desaparecidas. Segundo Romeu Zema, o trabalho será retomado após a constatação de que não haja novos casos de contágio pelo coronavírus no município e no estado. O governador demonstrou preocupação com os números de infectados que estão subindo rapidamente e afirmou que já há contaminação comunitária em Minas Gerais. O vídeo foi gravado nesse fim de semana. Me preocupa muito mais ainda um dado que eu posso dizer quase que aterrorizante. O número de suspeitos passou em três dias de 400 para quase 6 mil. Zema destacou a necessidade de conscientização das pessoas sobre a gravidade da pandemia e pediu novamente que as regras de restrição de funcionamento dos bares e restaurantes sejam seguidas. Desde a semana passada, viaturas da polícia e da guarda municipal percorrem as ruas pedindo às pessoas que evitem aglomeração. Essas imagens mostram a abordagem da guarda municipal a frequentadores de um bar no bairro Bonfim. Os agentes também estiveram em estabelecimentos comerciais dos bairros São Lucas e São José, na capital. Isso tem de ficar claro. As pessoas poderão ser retiradas de alguns locais em nome de um bem maior que é salvar vidas. O governador ainda agradeceu a polícia e os profissionais de saúde. Você que não pertence a essas categorias deve ficar em casa. O que eu queria pedir a sua excelência, o governador do estado, e aí ouvindo ontem a fala do ministro Mandetta, que tem hora que o ministro começa a falar, dá vontade de dançar de tanto bonito que ele fala. Bonito e bom, né? Bonito, bom e eficiente. Não é verdade? O cara é bom para falar. Chama na regulagem na hora que tem que chamar. O cara é bom. Na minha opinião, o cara é bom. O governador, o que eu queria pedir a vossa excelência é o seguinte. Eu sei que tem toda uma estratégia de organização. Eu sei que tem. Mas não demora a decidir, não. Porque, por exemplo, aquela questão de só falar que as crianças iam buscar o papel físico para o dever, e depois só ter que... Não, não é assim, governador. Nós estamos construindo em São Paulo hospitais de campanha, governador. Em São Paulo. Pelo que sei, Minas Gerais junto com São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, é motivo de preocupação. Inclusive o ministro Mandetta falou que Rio e Minas são os mais preocupantes, na opinião dele. Nós temos 853 municípios. O que eu queria pedir a vossa excelência é parabéns por esse decreto. Mas, eu vou detalhar o decreto do governador para você que está em casa agora. Mas eu queria pedir ao senhor, para o senhor, por gentileza, não demora a tomar as providências, não. E aí, a minha vocação em... não é apoiar ao governo federal, não. Mas é também. Presidente Bolsonaro, se eu sou o Zema, eu fechava Minas Gerais também. Está certo? O senhor fala, ah, mas, presidente, eu fecharia também Minas Gerais. Se eu sou governador? E se o senhor falasse assim, ah, tem governador lá em Minas que está fechando. Eu ia falar com o senhor assim, ó. Está certo? Porque eu não estou preocupado com outra coisa, a não ser o meu estado, os vizinhos dos meus estados. As pessoas são... Ah, mas, Stanley, então como é que nós vamos fazer? Chama todo mundo para conversar, presidente. Explica o que está acontecendo. A impressão que tem que o senhor está vivendo em outro país, ué. Explica para nós o que o senhor está sabendo que nós não estamos sabendo, ué. Né? O governador vem e fala para a gente que está tudo difícil. O senhor fala que é mais ou menos. E olha que eu gosto do senhor, hein. Vamos detalhar, então, o decreto do governador. Vamos. Vamos conversar. Está aqui. Não, porque o pessoal está em casa, ô Minas Gerais. O pessoal está em casa, está assim, ó. Vamos lá. Calamidade pública no estado em função do coronavírus. O que significa isso? O estado de Minas Gerais, a partir de agora, está sobre regras especiais de gestão. O governador tem poderes especiais, muito especiais, para poder tocar o nosso estado, tá? O estado me dá um exemplo do... Vamos supor que você seja dono de distribuidora de produtos de proteção individual. Você tem uma distribuidora, você tem uma fábrica. Ele pode chegar e falar assim, estou requisitando o seu material. Como ele vai fazer? Pode ter certeza que ele vai fazer. E ele está de acordo com a lei, tá? Esse é uma parte, não é isso, Bela? Então tá, a estadualização obriga os municípios a seguirem as regras do governo do estado. Ou seja, o que o estado determinar como protocolo de deslocamento, como protocolo de escola, como protocolo de abertura e fechamento de comércio, tá? Então fica... Atenção, senhoras e senhores. Fica proibido o funcionamento do comércio em todas as cidades mineiras. Qual é a exceção? A exceção são estabelecimentos que prestam serviços essenciais como podem funcionar padarias, farmácias, supermercados, drogarias, né? Tem farmácia, tem drogaria. Açougues, peixarias, hortifruti, quitandas, lojas de conveniências, postos de combustíveis, distribuidoras de gás, lojas de venda de alimentação para animais, pet, lojas de venda de água mineral. Gente, é aquilo que é absolutamente necessário. Açaí, oficina mecânica tem que ficar, agência bancária e similares. Só que aí, um metro de distância, né, minerada? Hein? Se não, fica coladinho no outro colô, não chega a não ser, velho. Ó! Atchim! Já era! Já era! Tem que ficar aberto, tem. Tratamento e abastecimento de água, assistência médica hospitalar, funerária, segurança privada, serviço bancário, nós da imprensa, obrigatoriamente, coleta de lixo, transporte em geral, tratamento e disposição de rede de esgoto, tá? Resíduos sólidos, tem que trabalhar. Então, essas são obrigatórias, tem que continuar. Aí, deixa eu dar uma paradinha aqui. Você tá em casa agora e tem que descartar o seu lixo e quebrou um copo. Quebrou um copo. O que você faz? Ah! Não! Você tem tempo. Vai lá, pega a garrafa pet, descarta o dendeiro, lacra. Você tem tempo hoje. Antigamente, às vezes, você nem teria tempo, né? Hoje você tem tempo. Então, gente, vamos pensar agora em todo mundo que tá trabalhando. Porque eu tenho recebido pelo meu Instagram diversos pedidos de Stanley. O pessoal da construção civil está indo trabalhar. Aí vem a pergunta. Será que os pedreiros, hoje, é serviço indispensável? Será que eles são indispensáveis? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que eles são dispensáveis, hoje. Eu acho que são. Pelo menos nesse primeiro período aí de extrema dificuldade. Eu acho. Olha, restaurante, bar e lanchonete não podem abrir para atendimento interno. Para ficar lá dentro. Igual eu estava no Buritis hoje. Um rapaz na pastelaria comendo na padaria lá no Buritis. Tá? Mas aí ele estava comendo dentro da padaria. Dentro da padaria. Não pode, gente. Ué! Tem que ser fora da padaria. Chegou lá, comprou, vai embora. Come na calçada. O que for. Não pode aglomeração. Restaurante pode entrega. Né? Está abrindo. Está abrindo. Lá no Buritis ontem. Estavam abertos, mas cheio de cadeira na porta. Cadeira para obstacular, para obstruir a entrada de pessoas. Estava aberto. Mas tinha obstáculo. Tá? É o Miguel, é o Miguel. Mas estava lá. Estava valendo. Tá? Os shoppings estão fechados, à exceção das praças de alimentação. Mas que também não podem abrir. Podem servir a comida. Os cinemas estão fechados. Os clubes, academias estão fechados. Teatro, casa de espetáculo, fechado. Museu, fechado. Parques, fechado. Biblioteca, fechado. Não tem o que fazer na rua. Tá certo? Né? Agora, vamos para a escola. As escolas estaduais, municipais e privadas também permanecem fechadas. Sem aulas. Por tempo indeterminado. Inclusive, os serviços administrativos. Porque quem trabalha no administrativo também pega coronavírus. Entendeu ou não? O pessoal, ah não, porque eu sou administrativo e tenho que trabalhar. Não. O coronavírus não faz excepção de pessoa. É atividade. Vamos para o ônibus agora. Ora, os ônibus intermunicipais rodam com metade da capacidade. O que é intermunicipal? Lagoa Santa. Quem tem que vir de Lagoa Santa para BH vai continuar tendo transporte. Mas vai vir com metade da capacidade de transporte. Então, se traz 40 pessoas assentadas, vão vir 20. Metade da capacidade. Para que isso? Para que você guarde distância entre uma pessoa e outra. De no mínimo 2 metros. 1 metro e meio. Daí, guardada essa distância, vamos supor que vá tossir. Espirrar. Não é isso? Para que as gotículas não vão ficar na direção de ninguém. Não caia em algum lugar. Os ônibus dentro da cidade não podem rodar com ninguém de pé. Ok? Então, essas são as orientações. Mas, eu lamento informar. Isso é do meu coração. Nós estamos... Tá legal. Eu acho que tá legal. Muita gente obedeceu. Tem mais. Vamos lá. O governador determinou o fechamento das divisas para o transporte coletivo terrestre. E o transporte de carga nunca será restringido. Uma amiga minha hoje foi no supermercado. Encontrou o que ela quis comprar. E não encontrou fila nenhuma. Foi atendida pelo caixa. Ela só não encontrou álcool em gel. Né? As pessoas ainda insistem em abastecer, estocar, enfim. Eu recebi de um grande infectologista a informação de que 200 ml de água sanitária para um litro de água filtrada. Água. Né? E aí, você tem ali um belo dedetizador para poder limpar suas superfícies. Então, eu fiz isso. Peguei um desses... Como é que chama isso? Borrifador. Que tá na sua casa, que você ia jogar fora o vidrinho. Limpei ele todinho. Tirei a embalagem. Agora, dentro do meu carro tem isso. Eu vou sair. E outra coisa. Não precisa... Não é que não precisa, né? Se você abriu a porta do seu carro. Ah, eu vou dedetizar. Vou limpar aqui. Tá. Ótimo que limpe. Agora, limpar tudo é bom. Então, entrou, limpe as mãos com álcool, se estiver dentro do carro, e depois borrife no volante, borrife na caixa de marcha, borrife nesse negócio aqui que a gente chama espelho, retrovisor, borrife no lugar de movimentar o banco, altura. Olha bem, são coisas que a gente vai vendo com o tempo. Tá certo, minerado? Então, tá aqui o decreto do governador. Nossa rede social tá à disposição de vocês. Tá passando aqui embaixo. Durante o programa hoje, agora são meio dia e 36. Durante o programa hoje, eu vou mandar recado pra muita gente. Eu queria começar mandando um recado aqui para os prefeitos de Minas Gerais. E atenção a você, o nosso Instagram, Stanley Oficial TV. Eu acabei de dar um conhecimento que a prefeitura de Muriaé, o rotativo, o estacionamento rotativo em Muriaé estava sendo cobrado. Fiscais estavam na rua cobrando dos carros que estavam estacionados na rua. Carros de moradores. De moradores. Foram pegos de surpresa aí, de última hora, com a questão de estacionar. Prefeito, não faz o menor sentido isso. Tenho certeza, com a sensibilidade do senhor, não lhe conheço pessoalmente, prefeito de Muriaé e de outras cidades que assim estão. Não faz o menor sentido isso. A empresa responsável pelo rotativo, faturar quando nós todos estamos, inclusive eu, sem faturar. Sem faturar. Não faz o menor sentido isso. Cobrar, multar pessoas hoje, porque estão em uma cidade deserta e assim tem que ser, com seus carros parados, em locais que são permitidos. Tá? Por favor. Olha, em função das medidas contra o coronavírus, o Conselho Nacional de Trânsito suspendeu vários prazos de serviços. Isso por tempo indeterminado. A medida vale para a renovação da habilitação, solicitação da habilitação definitiva, defesas e recursos de multa, suspensão e cassação do direito de dirigir, além da transferência de propriedade e vistorias. É o meu caso, é o meu caso, né? Fiz uma negociação de um automóvel e estava aí para ser transferido, meu querido Cabral está me assistindo agora, tinha 30 dias para transferir e agora estava preso, porque eu não tinha como no Detran, né? O Detran suspendeu todos os serviços presenciais na sede do departamento, na Avenida João Pinheiro e na Gameleira em BH. O telefone 155 está disponível para dúvidas sobre habilitação, veículos e infrações. Eu quero pegar esse gancho aqui para levantar a questão dos call centers. 155, pelo que sei, é um call center, não é isso, diretora? É um call center. Então, se eu estou dizendo para a minha população que o 155 está disponível, então você que é operador de call center, você é também um daqueles, assim como eu, como nós, que estamos aqui trabalhando, é um daqueles serviços que não podem parar. O que não pode acontecer é a empresa de call center valer-se dessa necessidade que cai sobre vocês, dessa indispensabilidade e abusar de vocês. Isso não pode, né? Vários outros reclames chegaram para mim e eu disse que hoje, segunda-feira, só daria a deixa. Então, recortem depois a minha fala. Você que é proprietário, você que é gestor de call center. Hoje é segunda-feira, dia 23, não é isso? 21, 22, 23, isso. 23 de março, agora, meio-dia, 39, meio-dia e 40. Você que é gestor, se hoje você ainda estiver trabalhando sem EPI para os seus funcionários, se estiver trabalhando no espaço reduzido, se você não estiver guardando espaço regular entre as pessoas, amanhã eu não só, eu não só vou citar o endereço da sua empresa, como vou citar a sua empresa também. Tá? Eu tenho nomes aqui, hoje eu vou avisar, amanhã eu vou citar a sua empresa e eu mesmo vou denunciar. Tá bem? Agora, eu estou falando isso, né? Eu estou falando isso, não é para te ameaçar, não. Sabe por quê? Porque depois que tudo isso passar, eu vou estar aqui também para anunciar a você. Eu tenho certeza que nós, do Grupo de Associações, vamos estar sensíveis a isso. Quer ver um detalhe? Entra aqui para mim, ó, no Instagram do portal AI. Entra lá para você ver. Você que é mico, pequeno empreendedor, nós estamos fazendo anúncios dos seus produtos, gratuitamente. Porque agora é a hora da solidariedade. Tá certo? Venha conhecer a nossa rotina. Vem comigo, Minas Gerais. Vem com a gente da TV Alterosa. Vem comigo. Olha, eu queria muito, e eu venho dizendo isso para vocês há algum tempo, sem nenhuma profecia da minha parte, mas vamos lá. Você sabia que existe conforto mesmo nas horas difíceis? O Bosque da Esperança, Cemitério Parque, é hoje um dos maiores e mais bem equipados da América do Sul, com uma infraestrutura completa e está pronto para te ajudar a planejar e oferecer todo o suporte para você e sua família nesse momento tão difícil, né, gente? Com valor que, sem dúvida nenhuma, cabe no seu orçamento, cabe na sua realidade, cabe no seu bolso. Ligue para 2116-0999. Ligue e adquira o seu jazigo perpétuo com parcelas a partir, fala para mim, Bela, por favor, a partir de R$ 155. Por que eu estou dizendo isso para falar? Porque, às vezes, a gente se emociona aqui. Quantas pessoas hoje estão aí não sabendo para onde vão conseguir levar os seus parentes? Estou dizendo isso porque Itália, Espanha, né, China foi assim. Se você não conseguir falar conosco, porque eu sei que agora os telefones vão estar sobrecarregados, o 2116-0990, mande uma mensagem para a gente, para a Rita. Hoje é a Rita que está esperando na sua ligação. O WhatsApp da Rita é 9-9150-3100. Ligue no 2116-0990 ou passe uma mensagem para a Rita. Você não sabe, nós não sabemos quando nós iremos precisar. Se não sabe quando, pelo menos saiba onde, saiba para quem ligar nessa hora tão difícil. Estamos à disposição de vocês, tudo muito preparado, muito organizado. É, sem dúvida nenhuma, o momento mais difícil para todos nós. Mas é por isso que nós estamos aqui, para dar a você a tranquilidade nessa hora tão difícil. Bosca da Esperança. Grande parceiro nas horas difíceis. A segunda-feira, na capital dos mineiros, está deserta. Abertos só mesmo os comércios que tinham permissão pelo decreto do governo do estado. A Larissa Pimenta mostra para a gente essa reportagem. Vamos ver. Na região centro-sul da capital, os comerciantes que não são classificados como essenciais, obedeceram a determinação e fecharam as portas. Maria da Conceição é proprietária deste restaurante no bairro Santa Efigênia. O local está funcionando de acordo com o decreto do governador Romeu Zema. Faz entregas e retiradas no balcão. Nada de aglomerações. E as pessoas estão respeitando, eles buscam os mamitex, ou então ligam e a gente faz as entregas. Só não podemos deixar entrar, né? Respeitando a distância também. A gente está enfrentando assim, na medida do possível. A empresária ainda arrumou um jeito de agradar e homenagear os clientes da área da saúde. Se o profissional de saúde que ligar pedindo o mamitex vai ganhar um pedaço de pudim de leite condensado, feito com muito carinho. Neste outro estabelecimento, uma cena inusitada. Fitas zebradas foram colocadas na entrada. Os bancos também permanecem abertos. E uma das medidas de segurança adotadas por este aqui é a entrada de apenas duas pessoas por vez. O que acaba gerando uma fila. A aglomeração, mesmo que pequena, preocupa. Estou usando máscara porque eu trabalho na área da saúde e também por ter reanite alérgica, às vezes a gente está espirrando toda hora e para as pessoas também não ficarem preocupadas, né? É isso que preocupa para mim. Miltinho, põe na tela para mim. É isso que me preocupa. A mim. As pessoas estão na fila. Eu estou ouvindo tudo desse assunto. Mas parece que ainda existem pessoas que não sabem o que está acontecendo. Estão na fila. Estão na fila. Olha lá, tudo pertinho um do outro. Alguns com máscara, com esse zelo. Outros ali sem muita preocupação. Gente, cuidem-se. Depois não dá para poder virar e falar assim Ah, eu não sabia. Ou a culpa é do governo. Não. Está todo mundo falando o que precisa ser feito. E o domingo também foi de pouco ou quase nenhum movimento. Aqui em BH, locais como praças e feiras ficaram completamente vazios. Olha só. As principais ruas e avenidas da cidade estavam vazias. A tradicional feira hippie, na avenida Afonso Pena, foi suspensa por tempo indeterminado. No parque municipal, portões trancados. Apenas o animalzinho passava por ali. Todos os parques, jardins botânicos e o zoológico da capital ficaram fechados até o início de abril. Apesar da recomendação de permanecer em casa e evitar aglomerações, algumas pessoas saíram para caminhar na Praça da Liberdade e visitar a Praça do Papa. Eu quero conversar sobre esse assunto. Vamos colocar essas imagens aqui na tela pra mim, meu Tim? Mas deixa eu receber o doutor Ricardo, que é o nosso doutor Saúde. Doutor, chega pra cá. Agora eu tenho que ficar meio ninja, que a minha labirintite também pegou. Aí se eu começar a levantar muito o pé assim, a labirintite joga pro chão fora. Pode não. Você tá bom, chefe? Estamos ao vivo lá no Instagram. A galera que tá seguindo a gente, vamos lá. Estamos ao vivo no YouTube. Doutor Ricardo, não saia de casa. Não saia de casa. Aí o ministro Mandetta colocou com muita propriedade ontem. Tá dando um show, né, o Mandetta? É, falei, dá vontade de dançar. Muita serenidade. Segurança, né? Muita segurança, né? Eu acho que... Tá conduzindo muito bem a população nesse momento. Esse momento. Como a maior autoridade sanitária tem dado... Olha essas imagens pra mim. Volta aqui, meu Tim. Olha essas imagens aqui. A gente entende que o momento ainda é um momento onde essa posição aqui é permitida. Não está negada a saída de casa. É um convite que se faz a não sair. É, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é conveniente. Eu queria chegar nisso. Não. O que eu queria pedir a toda Minas Gerais... A gente vai falar disso aqui já, já. O que eu queria pedir é o seguinte. Essas liberdades que... Pode tirar, meu Tim, pra não falar que a gente tá pegando no pé de alguém. Essas liberdades que nós ainda temos, se os números não caírem ou se não se alongarem, se eles crescerem e se alongarem de modo que a gente não toque a curva da capacidade dos hospitais, nós vamos ter um enrijecimento a propósito do que tem na Itália, do que tem na Espanha e do que vai ter aí em Londres, na Alemanha, né? É matemático isso. Não é isso? Então, eu queria pedir só à população, de uma maneira geral, que se por acaso nós não fizermos agora, de livre e espontânea vontade, nós o faremos daqui a pouco... As consequências serão drásticas, né? Nós faremos daqui a pouco por imposição. A gente parece chato, né, Stanley? É. Mas esse trabalho é um trabalho que a gente precisa. O trabalho de educação e saúde, de orientar a população, ele é assim mesmo. E o que nos resta agora é que a gente cuide da gente, o autocuidado, e que a gente faça cada vez mais esse exercício do isolamento social. A gente sabe que é difícil, que é doloroso, mas a gente precisa de exercer esse papel de cidadão para poder não ter consequências drásticas aí no futuro. Então, é fundamental o isolamento social. É, eu queria dar um testemunho nosso aqui, porque eu me lembro que quando nós falávamos do coronavírus na China, o Ricardo falou assim, ah, eu tenho uma prima minha que está lá e tal, mas confesso a vocês, sem nenhuma reserva, sem nenhum compromisso eu falava isso, gente. Hein, Bela? E a gente começou desde o início, eu estava vendo assim a evolução dos casos, Stanley. É, mas era lá, né? Não, mas assim, o Alterosa alerta sempre na frente, noticiando os casos, a evolução dos casos, a gente falou sobre doenças respiratórias, falando sobre o Covid, né? Falando sobre o coronavírus, a gente mostrou a imagem dele e a gente reforçar aqui esse compromisso do doutor saúde, desse quadro. Aí, ó, aí, ó, os quadros. Quando nós falávamos em dois casos... Em dois casos, lembra, Stanley? Agora são 83. 83 casos. Olha os números suspeitos. Aqui, ó, ó lá, dois dias de 18 de fevereiro. É, a gente sempre alertando sobre a subnotificação, nós não vamos ter testes para todo mundo, né? Vai ter um colapso de testes e aí a gente não sabe onde o vírus está circulando, portanto, o que cabe a gente? Ficar em casa. Pois é, e aí, o... Stanley trancou a porteira, né? Pois é, eu vi, parabéns. Tranquei, coloquei, né? Quem não... Eu queria colocar mais gente lá dentro, mas quem eu não pude colocar porque tem que trabalhar com o senhor, com a minha equipe toda aqui, a gente trouxe para fora e vai guardar aqui fora também, não é isso? O Bela, tem a matéria do doutor Ricardo? Então vamos lá, nós vamos tratar de qual assunto hoje? Só para me orientar aqui. Ah, sim. O cadastro de reserva por parte do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Doutor, o que é isso? Como isso funciona? Olha, Stanley, eu acho que nesse momento, né, que a gente vive essa pandemia, a gente precisa saudar todos os profissionais da saúde. Sim. Aquele chamado seu, na sexta-feira, às 8h30, eu estive lá na porta da minha casa, né, aplaudindo todos os colegas profissionais da saúde. E a gente fez uma matéria com o presidente do Crefito, né, o doutor Anderson, cumprimentar ele, toda a equipe do Crefito, que foram proativos. Eles fizeram, né, estão convidando a todos os profissionais fisioterapeutas que têm a especialização em fisioterapia respiratória e terapia intensiva, né, que compõem uma equipe multidisciplinar dentro de um CTI, junto com médico, enfermeiros, fonoaudiólogos, um cadastro, né, inscrição para um cadastro de reserva. Olha que bacana. Para que, num momento de crise, num momento de emergência, a gente possa ofertar, né, o Crefito ofertar esses profissionais para poderem estar atuando, né, no intuito de salvar vidas. A gente sabe da importância do fisioterapeuta dentro desse ambiente. Claro. Ele trabalha ali na dosimetria do ventilador mecânico, operando ali o ventilador mecânico, que faz o papel do pulmão, faz a higiene embrônquica, ajuda em toda essa parte respiratória, nas trocas gasosas, enfim, é um profissional que tem um protagonismo, uma importância muito grande. E eu achei muito bacana, né, essa iniciativa. Vamos ver então, presidente? Vamos embora. Vamos lá, na tela. Stanley, nós estamos aqui no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Quarta Região. E nós vamos falar com o presidente da entidade, doutor Anderson Luiz Coelho. E quais que são as medidas que o Conselho está adotando para poder auxiliar a população nesse período de crise, nesse período de pandemia do coronavírus? Nós iniciamos um cadastro, né, um pré-cadastro dos profissionais fisioterapeutas que atuam em fisioterapia respiratória, urgência e emergência e em terapia intensiva. E também instituímos um comitê de acompanhamento das ações de prevenção e enfrentamento do Covid-19. Este comitê já se reuniu e a gente já tem feito orientações, tanto na prevenção geral de ambiente, bem como no manejo desses pacientes, tanto infectados ou não, né, nos ambientes hospitalar, domiciliar e ambulatorial, nas clínicas e consultórios, para que a gente possa ter segurança em todas as fases que a gente ainda vai enfrentar e tenha continuidade desses atendimentos, né, de forma segura. E como é que esse profissional, né, fisioterapeuta respiratório vai poder se cadastrar? Existe um link? Como que ele deve fazer? Como que ele deve procurar aqui o Conselho? Esse cadastro tem sido feito por um e-mail criado especificamente para essa ação, covid19.crefit4.gov.br E esses profissionais mandam o nome, a gente tem toda a documentação, se eles são especializados, se eles são especialistas, a experiência deles e a gente faz todo o crivo para saber, né, todo o escrutínio para saber a validade dessas informações e vamos, já estamos, então, já com mais de 200 profissionais cadastrados em todos os cantos do Estado, para que nos hospitais já instalados, bem como em unidades de terapia intensiva, que eventualmente sejam criadas especificamente para essa demanda, para que a gente tenha esses profissionais de pronto para disponibilizar para os órgãos governamentais. A gente sabe que hoje a orientação da Secretaria de Estado de Saúde é para que os pacientes, enquanto eles estão com sintomatologias de tosse, espirro, coriza, que permanecem simplesmente reclusos em casa com tratamento sintomatológico ali, com medicação de alívio mesmo de sintomas e ingesta de bastante líquido, água. Agora, quando eles apresentam, apertam no peito falta de ar, aí sim eles vão procurar uma unidade para o tratamento. E esse tratamento é preconizado à ventilação, à intubação, em alguns casos que evoluem, com maior gravidade, e aí é o fisioterapeuta que vai entrar como um papel essencial no tratamento desses pacientes. Então, hoje Minas conta com 28 mil profissionais, desses 28 mil, uns 3% são especialistas em fisioterapia, em terapia intensiva, fisioterapia respiratória, cardio-respiratória e urgência-emergência. Então, a gente tem filtrado esses profissionais para ver realmente, para que eles coloquem o trabalho dele à disposição nesse caso de emergência em saúde pública. Aí, Stanley, a gente fica satisfeito, é uma medida proativa do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, construção desse cadastro de reserva, para estar ofertando para os órgãos públicos, mas também para a iniciativa privada, os hospitais particulares, que vão precisar de um reforço, vão precisar da experiência desses profissionais para ajudar no tratamento dos pacientes contaminados com o Covid-19. Pois é, o presidente do Crefito disponibilizou um e-mail, o senhor vai falar aqui, mas nós vamos postar esse e-mail depois nas redes sociais do Alerta, minha, do senhor, enfim, que é covid19.com.br para que os profissionais de fisioterapia possam fazer a inscrição. Esse é um chamamento que o Conselho Regional de Fisioterapia está fazendo e eu acho que é fundamental. Fizeram isso na tragédia de Brumadinho e agora, com essa questão da pandemia, do coronavírus, é uma forma, é uma iniciativa, uma proatividade do Conselho de ofertar esse cadastro para todas as entidades ligadas à área da saúde. A reboque, salvo engano, doutor Ricardo, do que o ministro Mandetta está sugerindo ao Ministério da Educação, de antecipar a formatura dos alunos sexto-anistas, que ele disse ainda, para que eles possam, desde já, trabalhar na clínica médica, no que diz respeito à pneumologia. Claro. Porque eles já passaram por essa cadeira, já têm a expertise para trabalhar nisso e nós estamos aí na iminência, como está sendo feito em São Paulo, na construção de hospitais de campanha. Se ninguém tem coragem de falar que isso é possível acontecer em Minas, eu vou falar, não é para alertar ninguém, mas é para quando começar a acontecer, ou, aqui em Minas também, se tiver que fazer, nós faremos. Não é isso? Claro. E aí quem está lotado nos hospitais hoje, que já está trabalhando num tempo muito pesado, vai ter que continuar lá. É verdade. E aqui, para esses hospitais... Vão precisar de novos profissionais. Novos profissionais. Então o Crefito vem, como sempre fez, se antecipa aos problemas, e coloca à disposição dos profissionais de fisioterapia e afetos ao Crefito, essa opção para virem ocupar esse espaço cidadão, cidadão, humano, humano, para fazer aquilo que foi dado a eles como vocação. Isso, é o compromisso social dos profissionais. Nós vamos, durante toda essa semana, estar no pé do Dr. Ricardo, para que ele possa nos atualizar sempre com todos os detalhes do Covid-19, porque é a nossa pauta, não é, Dr. Ricardo? Um recado importante, sabe? Pois não, fica à vontade. Gente, hoje começa a campanha de vacinação contra a gripe. Fundamental. E hoje nós vamos começar privilegiando a população idosa, aqueles que têm mais de 60 anos. Sim. A vacina contra a gripe, ela não previne o coronavírus, mas ela ajuda muito, né, na hora de fazer o teste do coronavírus, na hora de fazer a consulta, porque a gente faz aquele diagnóstico por exclusão, porque se a pessoa já está imune aos vírus, né, da influenza, que promovem a gripe, a gente fica mais fácil de fazer a triagem desses pacientes. Então, todas as unidades básicas de saúde estão preparadas para receber essa população, né, idosa, acima de 60 anos, e os profissionais da área da saúde. Então, o nosso reforço aqui é para que as pessoas, se forem sair de casa, vão sair de casa para poder se vacinar, para poder se proteger. A diretora está falando aqui, o senhor havia dito, em uma rede de drogarias, né, pode dizer. Pode, fica à vontade. Não, porque Belo Horizonte firmou uma parceria com a drogaria Araújo, né, cumprimentar aí o empresário, o senhor Modesto, pela iniciativa. É mais uma oferta, né, de locais onde as pessoas podem se vacinar. E aos idosos, gratuitamente, não é isso? Gratuitamente. Aos idosos, gratuitamente. Então, a drogaria Araújo, pela sensibilidade, e outros empresários também, que vão se lançar aí ao senhor Menin, que doou 10 milhões de reais para a aquisição de respiradores. Parabéns. A sociedade vai aparecer. Nós vamos dar conta disso, de passar por isso juntos. Parabéns a você, Stanley. Estamos juntos. O Alterosa Alerta sempre na frente, sempre ofertando essa informação saudável, essa preocupação com as pessoas. Nós temos que bater papo. Isso. O povo está em casa. Nós temos que bater papo. Levantar o povo para cima. Eu li uma coisa hoje, até para acabar aqui, esse momento, tira o pijama, né? Tira o pijama. Está em casa, não tem que falar de pijama, não. Vai lá, coloque uma roupa legal, passe um perfume, penteie o cabelo. Falei com a minha irmã lá, o papo esse fica em casa o dia inteiro de pijama, que é um troncho. Vai lá, põe uma roupa bacana, né? Arruma a mesa. Aí para fazer uma macarronada, é uma macarronada. Uma macarronada. Faz uma... Arruma a mesa. Serve a mesa, põe todo mundo ali. É, aproveita esse momento, né? É, isso é porque é melhor para nós. É verdade. É melhor para nós. Está bem, doutor Ricardo? Amiga Laberidite. Um abraço. Um abraço, meu irmão. Um abraço aí para o João, para o Zé Carlos, que está nos assistindo aí, para o Ricardo. Um abraço mesmo para todo mundo. Até quinta. Até quinta ou a qualquer momento. Ou a qualquer momento. Tá bom, meu velho. Um abraço para o senhor. Olha, e a primeira fase da vacinação contra a gripe começou hoje, como disse o doutor Ricardo. Nessa etapa, vão receber as doses os profissionais da saúde e os idosos. O Ministério da Saúde recomenda que não haja aglomeração e por isso, podem ser realizadas aplicações dentro dos carros, naquele modelo drive-thru, tá? E em outros locais também, além de postos de saúde tradicionais. Vamos lá? O repórter Pablo Thiago é quem mostra para a gente. Vem cá, Pablo! Põe na tela! Hoje é dia do idoso ir para a rua, mas só se for para vacinar. Hoje eu tive que vir tomar vacina e ver vocês e conversar um pouco. E agora, bora para casa, né? Agora vou embora. Então tá certo, é medida importante. Agora, se você não quiser que eu vou embora, eu fico aqui também. Mas não pode, a senhora está aqui embora, então. Ah tá, então eu vou. Bom, bom. Começou a campanha de vacinação contra a gripe, causada pelo vírus da influenza. Nesta primeira fase, a vacina será aplicada exclusivamente em pessoas acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. Esses são fundamentais neste momento de pandemia, de Covid-19. Então nós estaríamos protegidos para evitar que adoeçam e possam continuar a ser a linha de frente, né, de trabalho. Nós lembramos que a vacina protege contra a influenza, contra a gripe. Então ela protege contra a influenza, não contra essa pandemia, essa doença que está assustando tanta gente, que é o Covid-19. Postos extras foram montados pela prefeitura, fora das unidades de saúde. No bairro Dom Bosco, por exemplo, foi utilizado um espaço poliesportivo. Lembramos a todos que não precisam apavorar, não precisa correr, porque tem vacina, a vacina está chegando e para todos os grupos de risco. Outra estratégia será a abertura dos 152 centros de saúde no sábado. Dia 28, os 152 centros de saúde estarão abertos na capital. A gente lembra também que aquela população de acamados, aqueles que não podem procurar a unidade, então o familiar procura o centro de saúde ou ligue para o telefone 3277-7722 para agendar a visita da equipe volante que vai até a casa, deixa acamado e aplica a vacina. Segundo o último relatório do Ministério da Saúde, o Brasil teve em 2019 1.109 óbitos de síndrome respiratória aguda grave por influência. Mais de 54% das mortes provocadas pela doença foram de pacientes com mais de 60 anos. Trouxe meu pai, né? Aí eu posso, vou poder estar vacinando, eu estou aproveitando para evitar outros problemas também, né? Sempre prevenindo, fazendo as limpezas de mãos e prevenindo o máximo possível. O negócio é o seguinte, tem que vacinar. Tem que vacinar para eliminar o diagnóstico dessa gripe aí que a gente está, que é a influenza, né? Quem estiver vacinado vai estar imune a ela, tá certo? Então vamos vacinar. Eu estou falando aqui de levantar o astral, eu queria fazer um, meio que um desafio para a minha cabeça não pirar também. Vamos lá. Na sexta-feira, como diz o doutor Ricardo, eu pedi para que vocês aplaudissem os profissionais da saúde. Não foi isso, Tiagão? Tiagão, você está dormindo aí, Tiagão? Ei, Vale! Então vamos lá, ei, Vale! Era para vacinar. Vamos dar uma levantada nesse astral. Pelo amor de Deus, não aguento mais falar desse tal de Covid aí. Não me convide para ir na sua casa não, porque eu não vou. Tem vinhetinha? Roda aí para mim. Tem dica bacana. Vamos dar uma levantada nesse astral. Não aguento mais não. Uma e dois. Maria Isabel Guimarães. Minha querida Bebel. Tem dica sua, Bebel? Coloca na tela, essa lindona. Eu estou em... É muito difícil falar, né? Nesses tempos em que todo mundo está descobrindo, está redescobrindo coisas, né? Então o que a gente pode fazer por nós e por quem a gente ama é seguir os protocolos, é seguir as medidas de restrição, é fazer o isolamento social, sim, por mais difícil que isso pareça. Enfim, são mudanças que talvez também venham para trazer uma mudança para o mundo, uma mudança de consciência, uma mudança de comportamento. Eu espero que seja para isso também, para a gente se transformar em algo melhor. E por enquanto, quem puder, fique em casa. Liga para a Marisada Elvaminha. Liga para a Marisada Elvaminha. Que ela quebrou as pernas do apresentador aqui agora. Eu todo assanhado, eu todo no migué. Olha o Bebel, Bebel, liga para cá, por favor, para você conversar comigo. Porque não tem ninguém com astral mais para cima do que essa menina, não. Alto astral, alegre, bacana. Toca o rebundo nesse corredor aqui. Quero falar com a Marisada Elvaminha para o telefone. Coloca essa menina para falar comigo. Coloca essa menina para falar comigo. Aqui, eu quero fazer o seguinte, vem cá. Está todo mundo comigo aqui na internet, na rede social. Eu fiquei assim, eu vou mandar... Meu irmão ficou num ciúme danado, porque eu falei assim, mandar bater palma para os profissionais da saúde, é óbvio que tem que bater. Porque a vez agora é a vez deles. Mas vamos lá no desafio? Vamos? Eu quero bater palma. Tiago, prepara as palmas aí. Vamos fazer um minuto de palma. Agora é uma hora da tarde. Eu quero bater palma. Quem está comigo aqui? Duarte, Eduardo. O Eduardo Lira é um baita de um apresente, do tocador, é violeiro, instrumentista, lá de... Ah lá, não me convide para ele na sua casa, ele está rindo de mim. O Eduardo lá diz de fora. Patrícia... Não, não é não. Não é um minuto, não é muito tempo. Quer ver como é que não é? Eu quero bater palma para os profissionais da coleta de resíduos hospitalares. É para bater palma ou não é? Ah, mas bate com a volta aí, Tiago. Pelo menos eu vou, sabe? Não, não é essa palma minha meia boca, não, rapaz. Sabe por quê? Porque se os profissionais de saúde... Maria Isabel Guimarães. Boa tarde. Cadê ela? Oi, oi, estou aqui. Ô, Bebel, vou ser sincero para você, eu estou falando com todo mundo que se é alegre, aí eu falo, se a gente for levantar o astral, vamos fazer acontecer e tal, aí entra Bebel assim... Não, guarda o telefone comigo. Boa tarde, Maria Isabel. Boa tarde, meu avô, com saudade. Muita saudade de você. Como é que está aí o seu dia a dia recluso? Então, assim, eu acho que eu estava triste no vídeo, porque pela minha dificuldade mesmo de... De não estar aqui, né? De não estar aqui, né, Bebel? Exatamente, é, você sabe, eu tenho devoção aí pelo trabalho, pela TV, mas entendendo que não é uma questão minha, sabe? É uma questão mundial, é uma questão de consciência, é uma questão de colaborar com aqueles que a gente ama e com a gente também, porque a gente não sabe muito sobre esse vírus. Cada dia é uma coisa diferente, né, Stanley? Então, ele pode ser menos pior, falando assim, do que parece, você pode, mas a gente não pode contar com isso. Então, é por isso que a gente tem que agir, ficar em casa. Claro que eu estou trabalhando de casa, mas não é a mesma coisa, né? Essa interação que a gente tem aí, né, principalmente esse clima de família na TV Alteirosa, é como se a gente estivesse longe de toda a família, né? Ô, Bebel, desafio meu pra você aqui, Thiago está preparadinho, você vai escolher, é que todas estão sendo aplaudidas por nós, mas você tem a chance de escolher uma palma especial agora pra uma categoria de profissionais que não podem parar. Fala qual é a sua especial hoje, Bebel? Jornalista. Jornalista, palma pro jornalista, então, Thiago. Palma pro jornalista. Palma pro jornalista, não pode parar, né, Marisa Bebel? Não pode parar e não vamos. Ô, Bebel, agora fala pra todo mundo, eu vou encerrar com você, pra não deixar você parar o seu almoço. Como é que a sua mãe chamava com você quando você fazia alguma coisa errada? Marisa Bebel. Ó, um beijo pra você, vai descansar um pouquinho, vai trabalhar e descansar. Beijo, meu amor. Daqui a pouquinho, a gente fala mais, Bebel, um beijo. Outro, tchau, querido. Ó, a galera tá comigo aqui, conversando, batendo papo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai levantar esse astral sim, vai falar muita coisa sim, sabe por quê? Porque a gente vai passar por isso junto, gente. Bora passar por isso junto, gente. Tá difícil, é com seriedade sim. Dentro de casa, obedecendo a lei, isolamento. Não quer dizer separação, não. Pelo contrário, é respeito pela saúde alheia, pela saúde do próximo. Olha, um vídeo viralizou nas redes sociais, de garis falando sobre o trabalho e pedindo ajuda das pessoas ao acondicionar o lixo. Vem comigo, Minas Gerais, vamos lá. Com chuva, sem chuva, com sol, sem sol, com coronavírus, sem coronavírus, nós tamo aí, tá, na coleta, correria, tirando seu lixo, pra evitar mais proliferação de doença, enquanto vocês tão dentro de casa na quarentena, beleza? Dê valor pra nós, os garis, viu? Dá valor pra gente, nós que cê for embalar seu lixo. Não deixar copo quebrado, vidro, pérfuro cortante, nada pontiagudo, beleza? Dá valor pra rapaziada que tá no corre aí, ó. Palma pra rapaziada, que tá aí no corre-corre. Eu tenho recebido várias pessoas aqui que tão mandando palmas pra muita gente, mas eu vou fazer essas palmas aos pouquinhos, que a gente vai ter muito tempo pra poder bater essas palmas aí. Olha, gente, ficar em casa é essencial pra evitar a propagação do coronavírus. Isolamento social é a palavra de ordem. Eu concordo com você. É uma chateação. Não é fácil, não. É preciso ter muita paciência e criatividade pra fazer o tempo passar. A repórter Larissa Pimenta mostra pra gente como algumas pessoas estão se virando pra esperar o tempo passar, mas com segurança. Na tela do alerta. Vem comigo. Maria Inês está preocupada. Em tempos de pandemia, a dona de casa tem feito a parte dela, mas se preocupa com as pessoas que ainda não se convenceram da gravidade da situação. Os pais dela são idosos. Mais um motivo pra ter dor de cabeça no momento. E nem sempre eles conseguem captar o que realmente é o coronavírus. Isso também me preocupa muito. E quanto ao isolamento social, eu me encontro nele. E pra mim o que é mais difícil é ficar longe das minhas filhas, não poder ter o contato físico com elas. E que isso acaba deixando a gente muito triste e preocupada. Maria Inês não é a única ansiosa. Muitas pessoas têm se preocupado com a situação e até perdido o sono. O que para essa psiquiatra é errado. Todos precisam manter a calma. Dormir no horário certo, acordar na hora certa, manter rotina de alimentação, de repente uma meditação ou atividade física. Tudo que possa fazer com que a pessoa mantenha o estado de bem-estar, pelo menos em uma situação mínima adequada. Neste momento, muita gente trabalha de casa, mas alguns profissionais não param. Na verdade, nós podemos controlar a nossa reação ao mundo, mas nós não podemos controlar o mundo. Então que nós possamos tomar, na verdade, as medidas de prevenção e seguir a vida e fazer o que é a nossa obrigação. Em tempos de pandemia, toda a ajuda necessária é para controlar a ansiedade e estresse. Um grupo de profissionais da saúde criou um site chamado A Chave da Questão, um canal gratuito para ajudar a população receosa com o coronavírus. O ideal é que a pessoa acesse o link e tenta encontrar qual que é o problema específico, qual que é o problema individual. Na verdade, o ideal é refletir sobre qual que é a questão, qual que é o sofrimento e nesse site a pessoa consegue se direcionar de alguma forma. Sem contar que a pessoa pode obter informações reais, porque na verdade o problema que nós estamos tendo são as informações falsas, que geram mais ansiedade, mais catastrofização. Então vamos tomar cuidado com o que a gente ouve e buscar a fonte segura para dar andamento aos nossos atos daqui para frente. Olha, meu amigo, você sabia que existe plano funerário? Pois é, o Grupo Parque Renascer e Bosque da Esperança, os dois maiores cemitérios de Minas Gerais, dão a garantia da Renascer Funerária. A Renascer Funerária possui plano funeral completo, sem carência, podendo ser o direito de uso transferido para qualquer pessoa. Pensando nisso, a Renascer Funerária criou planos nos quais você escolhe em quantas vezes quer pagar. Comece a planejar o presente agora, adquirindo um plano funerário. A Renascer Funerária oferece uma estrutura moderna, eficiente, possui uma excelente localização e tem estacionamento próprio. Nosso objetivo é dar para você e sua família o melhor atendimento nesse momento que nós estamos vivendo agora. Nossa equipe está preparada para atender todas as ligações. Por isso eu falo, não fique pensando. Ligue agora mesmo e faça um plano funerário conosco, para a sua família, para você como prova de respeito. Adquira o seu plano da Renascer Funerária. Planejar é preciso. Se você não conseguir falar no número fixo, mande uma mensagem para a Paula. O WhatsApp é 99722-8195. Ligue. Nós estamos com a nossa equipe toda esperando a sua ligação para poder atender imediatamente. Olha, a operação do metrô da capital mineira está garantida para hoje, após incertezas se funcionaria ou não. O sindicato da classe queria paralisação, mas o Tribunal de Justiça determinou o funcionamento em 50%. Então, fique atento aos horários, já que o transporte funciona em escala reduzida devido à pandemia do coronavírus. O Iago Davi fez essa reportagem enquanto vinha para o trabalho. Vamos ver. O movimento estava menor do que o normal nas estações. Dentro do metrô, tinha até lugar para sentar em pleno horário de pico. Os usuários passaram por uma incerteza se o transporte iria funcionar ou não. Uma liminar do Tribunal Regional do Trabalho determinou o funcionamento, mas com uma grande redução de horário. As estações estão abrindo mais tarde, às seis da manhã, e a circulação de trens vai até às nove da manhã. Ou seja, você aí de casa não conte com o metrô agora. Ele está fechado e irá reabrir às quatro e meia da tarde, indo até às oito horas da noite, quando para de funcionar novamente. Devido à pandemia do coronavírus, o metrô passa a operar de seis às nove horas e de dez e trinta às vinte horas. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos optou em manter em todo o horário de funcionamento os metrôs acoplados, que contêm oito carros e ocupam toda a plataforma de embarque, para assim garantir maior distância entre os usuários. A CBTU adotou também uma limpeza mais detalhada no transporte e conta com a colaboração de todos. Pois é, Minas Gerais, é preciso que nós tenhamos o bom senso para usarmos todos os aparatos, todos os aparatos de deslocamento na capital. Não é só o metrô, não é só o ônibus, são todos. Todos. Por conta disso, eu recebo aqui no estúdio o secretário adjunto de saúde, o senhor Marcelo Cabral, e o coordenador adjunto de defesa civil, o coronel Godinho, Flávio Godinho. Eu não sei nem como é que eu faço, porque eu sou doido com o senhor também, o senhor sabe disso, fã número zero do trabalho do senhor, doutor Cabral também. O coronel, vamos chegando para cá, mas com aquela distância que a gente nem sabe como é que dá para poder atender, o senhor não sabe mais do que eu. Boa tarde, se é que eu posso dizer. Boa tarde, sim. Boa tarde, sim. Miltinho, me ajuda aqui, como é que faz? Por favor, chega mais para cá. Deixa para cá. Isso, mais, é isso? Mais para frente? É porque nós estamos obedecendo as ordens, trabalhando com um numerário de pessoal menor, então agora a Câmara tem que ficar desse jeito. Tá bom assim para você, Miltor Ribeiro? Então vamos lá. Coronel, uma boa tarde para o senhor. Secretário, uma boa tarde para o senhor também. Como é que está a rotina, antes de mais nada, da defesa civil? Como é que está o quadro, os funcionários? Se para uns, desculpa, nós temos que diminuir a intensidade dos funcionários, para vocês tem que aumentar, não é isso? É. Estando primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Coronel. Obrigado pela oportunidade de novo. Mais uma vez. O secretário que está aqui ao nosso lado também não tem tido paz, tem trabalhado 24 horas e aí vale os nossos elogios para todos os funcionários da Secretaria de Saúde, que estão sendo gigantes, realmente, trabalhando em uma carga horária muito diferenciada. A defesa civil também não foge disso. A expertise que nós adquirimos pelas tragédias que nós tivemos no nosso Estado, Brumadinho, a de chuva, você mesmo falou que em 2020 nós precisamos estudar. Estudar. Foi feito em Brumadinho e também para chuva. Lógico que, dessa vez, quem coordena todas essas ações é a Secretaria de Saúde, porque ela tem todo o conhecimento, a expertise e o assunto é muito técnico. Então, a gente está trabalhando como um funcionário mesmo da Secretaria de Saúde, colocando todas as pessoas à disposição. E algumas pessoas, elas devem ficar em casa. Aliás, todas as pessoas devem permanecer em casa. Esse é um pedido que a gente faz, Stanley, principalmente para as pessoas mais idosas, né? E a defesa civil, ela tem uma legitimidade muito grande com essas pessoas. Então, para essas pessoas acreditarem nisso, permanecerem dentro de suas residências, porque esse é o momento ideal. Nós temos um pico que poderá chegar, um pico muito grande de pessoas infectadas. E qual que é o grande desafio que a saúde tem feito? É tentar diminuir essa curva, para que as pessoas que precisarem ser atendidas, ter tempo para que elas possam ser atendidas gradativamente. O secretário vai explicar isso muito bem, que é uma área muito técnica, mas a defesa civil, ela está trabalhando, assessorando as pessoas nesse sentido, com todo o nosso efetivo. Nós não podemos ficar em casa, nós temos que estar no local para auxiliar as pessoas. E o que a gente pede agora? Atente aos chamados da polícia militar. Polícia militar, ela determinar, solicitar as pessoas que vão para as suas casas, por favor, obedeçam nesse momento, porque o isolamento social é a melhor medida que nós temos, é o remédio que nós temos nesse momento. A epidemia, cada dia, é um tratamento diferente. Nesse momento, para que possamos diminuir essa curva, é que as pessoas permaneçam em suas residências. É porque não existe, esclarecendo antes de chegar no secretário, não existe uma ordem para que a pessoa fique dentro de casa. É um pedido, uma solicitação, uma orientação. Mas se nós não atendermos essa solicitação agora, essa ordem chegará, não tenho a menor dúvida disso, não é, coronel? Como a epidemia, a cada dia é uma nova leitura, dependendo dos agravamentos que nós possamos ter dentro, e a Secretaria de Saúde tem feito um trabalho de acompanhamento no Estado inteiro, maravilhoso, as ações, elas podem tomar outras proporções, dependendo da leitura que isso for ocasionando. Então, por isso que nesse... E nós não vamos ter esse problema, Stanley, porque o povo mineiro é um povo muito consciente, o povo mineiro, ele está tendo até dificuldades, porque o povo mineiro gosta de abraçar, gosta de apertar a mão, então, é realmente permanecer em casa. E esse é o nosso pedido, para que as pessoas, vocês que estão nos assistindo, permaneçam em suas residências, as pessoas idosas, tem coisa para comprar, sei que o idoso, às vezes, quer fazer um jogo na lotérica, quer fazer uma compra, peça às pessoas... Para fazer. Para fazer para ele, né? Então, hoje tem muitas pessoas solidárias e tem ajudado. Secretário, as ações mais pontuais dessa semana que a Secretaria de Saúde tem colocado em prática? Stanley, primeiro, agradecer muito a oportunidade, é importante a gente estar aqui com vocês, pelo teu programa, que tem essa audiência. Obrigado, senhor. Bom, o Coronel Godinho, e é que a gente fala pelo Estado, é importante ter essa noção, o isolamento social é a medida mais eficaz nesse momento. A gente precisa achatar essa curva, a gente precisa, por mais que a gente tenha que estender isso, essa é a medida necessária nesse momento, para que o nosso aparato de saúde, a nossa retaguarda, tenha condição de atender no momento em que precisar atender, até mesmo caso nós venhamos a ter um pico. Então, é a primeira informação para a sociedade, para que tenham paciência, fiquem nas suas casas, acreditem no governo do Estado, no governo federal, nas autoridades, daquilo que precisa ser feito. Então, é isso que a gente precisa ter gravado na nossa mente. Por outro lado, nós temos tomado providências no sentido de adquirir os EPIs, os equipamentos de proteção individual, e a estrutura para as UTIs, as unidades de tratamento intensivo, porque, eventualmente, nós vamos precisar de ter um incremento, um aumento em relação a isso. Estamos olhando também a nossa estrutura de leitos, e aquilo que, eventualmente, a gente precise fazer, em contato com o Ministério da Saúde, para o aumento desses leitos, e recebimento dessa estrutura de UTI. Doações, hoje o Coronel Godin, a Defesa Civil, que tem sido um parceiro, tem expertise para fazer isso, enfrentar um brumadinho, enfrentar as chuvas, tem condição, essa estrutura é muito importante. Então, nós estamos vendo também aquilo que se refere a doações, mesmo EPIs, produção, eventualmente, hospitais de campanha, os estádios. Então, a gente precisa pensar nessas hipóteses, é isso que a gente tem feito essa semana. Temos um gabinete de crise instalado, estamos juntos constantemente, na Secretaria de Saúde fazemos reuniões, o Coronel Tanucós, no Centro de Operações de Emergência da Saúde, a estrutura do Estado está funcionando para a população mineira. Então, essa é a mensagem que a gente quer dar, para que as pessoas acreditem, não se aglomerem, não se desesperem para fazer compras, às vezes, desnecessárias, farmácia. O ruim é a gente achar que vai resolver e, no entanto, se aproximar e, às vezes, propagar esse vírus. Então, respondendo objetivamente à tua pergunta, pensando, então, já nos repasses a fazer para os municípios, aquisições de EPI, contato com o Ministério da Saúde naquilo que se refere às estruturas de UTI, leitos e as alternativas, como, por exemplo, hospitais de campanha. A gente tem conversado sobre isso constantemente, diariamente e a toda hora. É uma pergunta que a gente, eu particularmente, faço as minhas críticas, que o coronel conhece, mas se for para arregaçar as mangas e ser mais um a carregar, eu farei isso sem nenhuma reserva, até porque sou militar da reserva e farei isso sem nenhuma reserva. Obedeço ordens com muita facilidade. Mas está no espectro a construção, já, de hospitais de campanha? Sim, é uma possibilidade. O que nós precisamos pensar é na vocação. E por que, Stânia? A gente explica para a sociedade. Nós temos que avaliar se, eventualmente, uma pessoa contaminada, o agrupamento delas, vai incrementar, vai causar mais problema, em vez de ajudar. Se a pessoa está com sintomas leves, ela, inicialmente, deve procurar fazer o seu tratamento na sua residência, se isolando e ficando lá, tranquilo na sua casa, para tentar fazer esse enfrentamento. Agravou um pouco mais, vai procurar a estrutura de saúde e, eventualmente, se for necessário, uma estrutura de UTI, que é o que a gente vem trabalhando para fazer. São essas fases. O hospital de campanha, nós temos que pensar, porque a gente pode ter a possibilidade de haver uma aglomeração ali de pessoas que estão acometidas e, em vez de nós resolvermos ou melhorarmos o problema, nós incrementaremos o problema. Então, há alternativa nesse sentido? Há, porque é importante, mas a gente tem avaliado com os técnicos, com os infectologistas, nosso subsecretário de vigilância, é um infectologista, junto com a defesa civil, porque, nesse momento, o que a gente precisa, em vez de desespero, em vez dessa comoção, a gente precisa ter, principalmente nós, que estamos no fronte, eu também, eu fui cadete da aeronáutica, então, a gente que está no fronte, precisa ter tranquilidade para enfrentar o problema. Tá, coronel, eu quero agradecer o senhor, em função do nosso tempo, mas eu queria convidar, desde já, durante toda a semana, a nossa pauta, secretário, a nossa agenda aqui está aberto, não precisa marcar, tá? O senhor sabe como é que é a tecnologia operosa com o senhor, estamos à disposição de vocês, vou aproveitar para chamar o intervalo com vocês aqui no estúdio, tá certo? Vamos para o intervalo e voltamos já. Grupo Sousa Lima, oferece soluções completas e customizadas em serviços de segurança e facilities para a sua empresa ou para o seu condomínio. Destaques do Grupo Sousa Lima, serviços de vigilância, portaria, controle de acesso, limpeza e outros facilities, além de soluções realmente inovadoras em segurança eletrônica. Grupo Sousa Lima, é credibilidade em tecnologia e processos. O que é preciso para vencer? Encarar tudo com segurança. Ter paixão e dedicação. Força e técnica nos desafios. Com agilidade e confiança sempre. Por isso, quando tem muito em jogo, garanta o resultado. Grupo Sousa Lima, eficiência em serviços de segurança e facilities. Grupo Sousa Lima, inovando em segurança e serviços para você. Olha, e eu recebo aqui no estúdio, na verdade, eu não recebo ninguém, o Canadá que resolveu não enviar atletas para as Olimpíadas e para a Olimpíada de Tóquio. O Comitê Olímpico Internacional estuda adiar o evento. Como é que fica a construção do estádio do Atlético em tempos de coronavírus? Como é que fica? Hein? E o novo técnico do Cruzeiro, Enderson Moreira, já está em solo mineiro? Péreclis de Sousa, cadê você, meu amigo? Pois é, o coronavírus tirou os times de campo, mas a fonte de notícias no esporte não secou. E atenção, torcida do Cruzeiro. O técnico Enderson Moreira chegou de Fortaleza no sábado e assina contrato até o final do ano. Se o time subir para a Série A, acontece a renovação. Pode acontecer, né? No Atlético, paradas as obras para a construção da Arena do Galo e suspensas as negociações com a Minas Arena para o time voltar a levar os jogos para o Mineirão. E as Olimpíadas, vão acontecer? Olha, por enquanto sim. O COI, Comitê Olímpico Internacional, vai esperar mais algumas semanas para decidir. Mas as pressões já começaram, hein? O Canadá avisou que não vai enviar equipes para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Aí o Japão, que é o país sede, avisou também que teme que os jogos sejam descaracterizados e tal e coisa e tal. É pressão, meu filho. E para fechar, parabéns para o Ronaldinho Gaúcho. Ele sofrou velhinhas pelos 40 anos de vida no Paraguai, onde está preso há 15 dias por posse de documentos falsos. O melhor do mundo duas vezes virou um. mau exemplo. É isso aí. Bola para frente, alerta ligado. E a gente, ó, ligadaço aí, ó, no alerta. É o idoso, né? É o idoso. É o isolamento. Fica aí, meu filho. Ei, Vani. Aqui, gente, eu recebi mais de 300 pessoas que estão comigo agora acompanhando pelo Instagram. Obrigado a vocês. A gente vai mandar muitos abraços aqui. Eu quero mandar, mandei abraço para as pessoas que fazem a coleta do lixo, oriundo dos resíduos, né? Dos hospitalares. Os farmacêuticos, as pessoas que trabalham no caixa dos supermercados, que estão lá atendendo a gente. As pessoas que trabalham... Eu queria dar uma ideia. Eu falei que ia dar uma ideia no meu vídeo. Você que é motorista de ônibus, sabe aquele box de banheiro antigo? Faz uma gambiarra aí, meu filho. Amarra um negocinho aqui, ó. Levanta a tela aí, meu irmão José. Amarra um trem aqui no teto do seu ônibus, amarra de cá e faz um box na sua... Porque o cara chega para o filho e não vai demorar. Gente, é hora de nós termos, sabe o quê? Um pouco mais de alegria para passar por esse momento tão triste, né? Confiança de que Deus vai ajudar a gente. mas acima de tudo, vamos lembrar de que isso vai passar. E quando passar, vai estar correndo muito sangue bom na nossa veia para que a gente possa fazer de um Brasil muito melhor, da sua casa muito melhor. Vamos bater palma para você que está em casa. Ninguém melhor do que você merece essa palma. Até amanhã, se Deus quiser. Ele vai querer. Agradece os profissionais de saúde que estão se empenhando no combate ao novo coronavírus.